Então hoje nós vamos falar sobre os olhos da cigana oblíqua dissimulada? Ou nós vamos falar sobre os olhos de ressaca? Ou simplesmente vamos falar sobre os olhos de uma mulher forte, determinada e que se apaixonou por um homem doente de ciúme? A escolha é sua! Olha, Dom Casmurro, de Machado de Assis, é uma obra aberta que nos permite interpretar a nosso bel prazer. Eu tenho a minha interpretação e você tem a sua? Vem cá me contar! Bom, vamos falar desse livrinho aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ele foi escrito em 1899. Eu confesso que a primeira leitura que eu fiz desse livro foi ainda na escola e eu não gostei muito não. Eu achei um livro chato com personagens mais chatos ainda. Na verdade, os personagens são complexos e eu não tinha idade ainda para entender essa complexidade. Depois dessa minha releitura, eu simplesmente me apaixonei pela obra, pela sutileza, por como ela é contada e tive outra visão completamente diferente da que eu tive na primeira leitura. Então, aqui eu já deixo um alerta. Se você leu uma vez, lá na adolescência, na escola, como leitura obrigatória, para fazer um vestibular, dê uma chance a ele de novo. A segunda leitura é surpreendente. Bom, então vamos ao livro. O livro é narrado em primeira pessoa por Betinho. Aqui, eu já deixo um alerta que eu, inclusive, já falei em outro vídeo. Eu desconfio de absolutamente todo narrador em primeira pessoa que está envolvido na história. Um narrador envolvido emocionalmente, ele vai contar a versão dele dos fatos. E ele vai fazer isso por uma série de razões. No caso aqui de Dom Casmurro, as razões eu vou contar mais adiante. Só para começar, Dom Casmurro era o apelido de Bentinho, Bento Santiago. E você sabe o que significa Casmurro? Lá na primeira página do livro, Dom Casmurro, Bentinho, ele conta como ele adquiriu esse apelido. Na narrativa dele, ele já mais maduro, ele adquiriu esse apelido pela vida que lhe levava. Uma vida pacata, reclusa, calada. E ele pediu a nós, leitores, que não buscasse outros significados no dicionário. Para acreditar nele que aquele era o real significado do seu apelido. Imagine vocês, na mesma hora eu fui ao dicionário. E sabe o que significa Casmurro? Casmurro significa esse mesmado, teimoso, cabeçudo. E aí você começa a tirar outras conclusões. Começa a pensar o quão teimoso, quão cabeçudo, né? Deve ter sido Bentinho. Esse foi um fato que passou completamente batido na minha primeira leitura. Isso não me influenciou em nada, sabe? E já na primeira página, eu fiquei com dois pés atrás da narrativa de Bentinho. Justamente por ser narrado em primeira pessoa, uma pessoa envolvida emocionalmente na história. E também por ele já não ter contado tão bem como foi adquirido esse apelido. Eu já ouvi vários adjetivos dos piores possíveis sobre Capitul. Dissimulada, traidora e até prostituta. Já vi gente dizendo que ela se envolveu num triângulo amoroso. Então assim, quando você faz a sua leitura, a sua interpretação, você pode decidir, já que é uma obra aberta, brilhantemente feita por Machado de Assis, você vai decidir se você acha isso dela ou se você não vai comprar essa ideia de Bentinho. Esse é um romance contado em retrospectiva. Bentinho já está mais velho e ele disse que ele precisava escrever essa história pra ligar algumas pontas da vida que estavam ali soltas. Mas eu digo que não foi por isso não. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te contar porquê. Bom, Bentinho e Capitul, eles eram vizinhos e aos 14 anos eles se percebem apaixonados um pelo outro. Só que na verdade essa paixão pode ser até mais antiga, porque eles são amigos de infância, de muito tempo. Mas eles tinham uma dificuldade enorme pra concretizar esse amor. A mãe de Bentinho tinha feito uma promessa, que Bentinho seria padre. Então a trama conta ali os dois fazendo algumas estratégias para tirar essa ideia da mãe de Bentinho. Bentinho não podia ser padre, ele não tinha vocação. No entanto, ele foi pro seminário. E lá conheceu um grande amigo, Escobar, que virou o seu melhor amigo, que também não queria ser padre e não seria. Ele não foi padre. Bom, no final das contas, ele junto com esse seu, Bentinho, junto com esse seu amigo e Capitul, eles conseguiram tramar uma história ali e conseguiram convencer a mãe de Bentinho que não precisava realizar daquela maneira a promessa como ela tinha feito, exatamente como ela tinha feito. Sendo assim, Bentinho não precisava mais ser padre. Ele foi pra São Paulo, estudou direito pra se tornar um advogado e depois, quando voltou, ele se casou com Capitul. Assim como Escobar, se casou com a melhor amiga de Capitul, a Sancha. Então, os dois casais, eles se tornaram inseparáveis. Eram unidos pra tudo, faziam tudo junto. O primeiro casal a ter filho foi Escobar e Sancha. Eles tiveram logo que casaram. Bentinho e Capitul não estavam conseguindo engravidar. E isso foi deixando uma angústia muito grande no casal. Eles queriam muito ter filho. Então, eles tentavam, tentavam, tentavam e não conseguiram por um tempo. Depois de algum tempo é que veio o filho Ezequiel. Bom, durante toda essa trama, toda essa narrativa de Bentinho, a gente consegue ver o quanto ele era ciumento. Imaginem só vocês. Teve um episódio ainda na adolescência, que ele foi na casa de Sancha e o pai dele, desculpa, o pai de Sancha, porque o pai de Bentinho morreu quando ele era ainda muito criança, o pai de Sancha apontou uma foto na parede pro Bentinho e disse, Nossa, com quem você acha que parece essa foto? Aí o Bentinho perguntou com quem, que não sabia. E ele falou com o Capitul. E era a mãe de Sancha, a esposa dele. Ali, Bentinho já ficou assim, super enciumado. Então, teve uma outra ocasião que Bentinho ficou com ciúme do mar. Imaginem só vocês o nível de ciúme dele. Bom, mas voltando aqui ao filho de Bentinho e de Capitul. Ele cresceu, assim, quando ele começou a se tornar criança, né, deixou de ser bebezinho, Bentinho começou a, como toda criança, imitar as outras pessoas, os trejeitos, a voz e tudo mais. E ele passou a imitar também Escobar, naturalmente, estava convivendo ali com a turma. Só que Bentinho começou a cismar com isso. Ele olhava pro seu filho e via muita semelhança com o seu melhor amigo. E com o passar do tempo, ele foi vendo mais e mais semelhança. Desde os trejeitos, a semelhança física também. E ele começou a recusar o próprio filho. E também a recusar Capitul. Bom, então aqui eu vou dar um alerta de spoiler, tá? Eu sei que é uma obra muito conhecida, muita gente já conhece. Quem ainda não conhece e quer, né, ler o livro antes, dá uma paradinha nesse vídeo ou então passa alguns minutinhos porque eu vou contar agora o final dessa história. E depois eu vou falar a minha interpretação dessa obra aberta de Machado de Assis, tá bom? Bom, então vamos lá. O Bentinho, ele começou a ter um ciúme que chegou a tal ponto que ele começou a rejeitar o próprio filho. Ele não queria nem ficar perto do filho. Então ele criou essa rejeição em relação ao filho. E depois de um tempo, ele simplesmente mandou Capitul e o filho pra Europa. Ele não queria mais conviver com os dois porque ele não conseguia conviver com aquela dúvida que na cabeça dele já era uma certeza. Entendeu? E aí, o que que acontece? Ele passou a ir para a Europa, por quê? Naquele tempo, era século XIX, ele vinha de uma família rica, de alta sociedade, de donas, de escravos. Então ele vivia muito de aparências. Então ele passou a ir para a Europa para mostrar para todo mundo que ele estava indo ver a família, ver a esposa, ver o filho. E na verdade, ele chegava na Europa e não ia vê-los. Ele nem comunicava que ele estava ali. Entendeu? Ele ia mesmo só para manter essas aparências. Então depois de muitos anos, várias coisas aconteceram. Depois de muitos anos, o filho, o Ezequiel, ele volta para o Brasil e vai procurar o pai. E nesse reencontro, o pai acabou recebendo de braços abertos, principalmente que ele percebeu que o filho contou como que a Catu construiu a imagem do pai, uma imagem super positiva. Então ele tinha uma imagem muito positiva do pai dele. Então, Bentinho ficou até assim, recebeu de braços abertos ali justamente por ter percebido essas coisas. Bom, o que eu acho desse personagem Bentinho? Eu tive uma certa antipatia dele. Acho ele uma pessoa fraca, uma pessoa insegura, com uma mente perturbada de ciúme. Acho que ele amou o Capitu, mas nem ao menos deu chance de qualquer tipo de explicação ou qualquer tipo de conversa sobre o assunto. Então ele simplesmente aceitou aquilo como verdade, uma coisa que ele sabia que ele era ciumento porque ele conta isso no decorrer da narrativa, mas ele aceitou aquilo como verdade e pronto. Não quis nem saber. Pra mim, ele ter desprezado o filho foi a coisa mais desprezível possível que ele poderia ter feito. Então, lá no início do vídeo eu falei sobre o Bentinho ter comentado logo no início do livro sobre a necessidade de escrever essa história pra juntar algumas pontas que estavam soltas. Na verdade, ele não quis isso. A impressão que me passou é que ele estava construindo essa narrativa justamente pra tirar toda a culpa que ele carrega, todo o remorso que ele carrega. E isso não é uma coisa consciente dele, isso é uma coisa meio inconsciente. Então ele queria provar pra ele mesmo que ele não tinha culpa do que tinha acontecido, quanto na verdade ele carrega essa culpa de uma maneira muito explícita dentro da minha interpretação. Entendeu? Então eu acho que isso ficou muito claro, sabe? Esse objetivo dele reconstruir essa história, recontando da maneira dele, é justamente pra tirar aquela culpa que ele carrega. Já a Capitu, eu enxergo ela como uma mulher forte e determinada. Ela mostrou isso, inclusive, naquela busca por uma solução de Bentinho não se tornar um padre, de Bentinho não ir pro seminário, porque eles já se encontravam apaixonados, entendeu? Então ela me mostrou ser uma mulher muito determinada. E eu ainda acho que ela foi muito apaixonada por ele sim. E eu, dentro da minha interpretação, dentro do que eu vi da leitura que eu fiz, eu não acredito em traição. Eu acredito numa cabeça doente, do Bentinho, de ciúme, e que ele contou essa história de uma forma bem desfocada para tirar essa culpa mesmo que ele carrega do desfecho ali, de como o rumo que tomou esse relacionamento. Então eu acho que essa história, na verdade, é uma forma dele acabar com essa culpa que ele carrega. Quando, na verdade, me mostrou claramente o oposto, né? Ele conduziu de uma forma que nos levou a ter uma certa antipatia dele, nos levou a pensar, gente, ele tá fazendo um julgamento claro, de forma sutil, mas um julgamento claro, tá nos conduzindo a pensar isso de Capitu, entendeu? Então, assim, eu fiquei com essa impressão. Na verdade, eu ainda vou além. Eu acho que nem Machado de Assis acreditava nessa traição. Essa história que ele construiu, ele construiu um personagem, o Bentinho, com uma delicadeza e uma sutileza, de uma forma a nos mostrar que realmente ele é uma pessoa doente de ciúme, entendeu? E como ele está contando essa história em primeira pessoa, né? Como o Bentinho tá contando essa história em primeira pessoa, ele tenta nos conduzir a um raciocínio, e a gente vê algumas brechas ali que não são, assim, essa condução não é muito clara na nossa cabeça. A gente fica com essa dúvida o tempo inteiro, ao final a gente percebe realmente, dentro da minha interpretação, que, de fato, a causa disso tudo era do Bentinho. Bom, e essa ambiguidade é o que torna a história muito bacana, e é o que marca essa narrativa de Machado de Assis, né? Eu acredito que existe uma dúvida, e eu acredito que justamente por existir essa dúvida, possa existir interpretações diferentes das minhas, entendeu? Eu acho que você que está me assistindo pode muito bem ter interpretado como uma traição mesmo, porque existem momentos que a gente pode, nessa narrativa, que podem levar a gente a pensar isso, entendeu? Mas eu, no contexto geral, eu interpretei dessa maneira, não acredito na traição, e acho que Bentinho é uma mente perturbada. E convenhamos que Machado de Assis trabalha com maestria, essa ambiguidade que ele deixa ali, é o seguinte, vocês interpretem da forma como vocês quiserem, porque é muito ambíguo mesmo. Essa foi a minha interpretação, mas você pode ter tido uma interpretação completamente diferente da minha, né? Eu acho que também depende um pouquinho da nossa vida, da nossa forma de enxergar a vida, assim, não sei. Eu acho que cada um tem uma bagagem que permite fazer determinado tipo de interpretação ou não. Bom, então é isso, gente. Quem leu Dom Casmurro só na escola, se permita, leia de novo, e tente ir mais aberto, assim, sabe? Com um olhar mais apurado, para ver como que coisas passaram batidas, e que a gente, agora a gente conhece o olhar, a gente consegue entender a complexidade de tudo isso, né? Eu gostaria muito que você deixasse aqui nos seus comentários qual foi a interpretação que você fez dessa obra. Se você interpretou da mesma forma que eu, ou se você interpretou de uma forma completamente diferente. É só escrever aqui nos comentários. Deixa que eu quero ver, tá bom? E se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir, que é uma forma de aí ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu conto com vocês aí, se vocês quiserem. Não precisa, se não quiser comprar esse livro, quiser comprar outro livro, é só linkar aqui nesse link mesmo, é só entrar nesse link e buscar outros livros. Você que acha que Capitu traiu o Bentinho, ou você que acha que não, Capitu não traiu o Bentinho, dê o seu like aqui, subscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Tudo bem? Gente, muito obrigada. Eu adorei estar aqui para falar dessa obra. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho